Eu fui... Quando a gente faz esse tipo de voo, a gente entra num treinamento deles, né? Então, os caras não queimam combustível à toa, porque esses aviões queimam muito combustível. Então, eles não vão simplesmente fazer um voo aleatório sem função, né? Então, no meu caso, a Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, eu entrei num voo de treinamento. Por isso que foi uma hora e quinze. Então, que eu fiz dois treinamentos com eles, o de bom e mau tempo. Então, não tinha... Ah, cansei, quero descer. Não. Você cansou, o saquinho de enjoo tá aqui no seu bolso, usa aí e vai até acabar. Não existe a possibilidade. Você enjoo muito? Não, eu não enjoo. Não enjoo. É assim, tem que puxar... É, tem que puxar muito G pra eu ficar tonto. E na fumaça, é... Cansa demais. Eu que não enjoo, não vomitar não significa não ficar mal em termos de cansaço. Porque é tanto G que parece que você correu uma maratona. Você sai estragado do avião. E no caso da Marinha foi um pouco menos, porque o voo foi menos intenso do que da Esquadrilha da Fumaça. Mas você sai ensopado, né? Porque é muita roupa, é muita coisa, muita manobra. E aí, quando eu levanto a viseira do capacete, só vê assim, parece que você tá morrendo dentro do capacete. No jogo era tão mais fácil. Muito, né? No jogo parecia tão simples. Mas esse é o grande lance do simulador de voo, né? Você não ter as forças atuando. Então, simulador é fácil em relação a isso. Não tem as fatores externos, né? Exatamente. Quem tá pilotando? Enjoo a mais ou enjoa a menos? Ah, enjoa a menos. É, né? É, sim. É que nem dirigir um carro. É a mesma lógica pro carro. Com certeza, com certeza. Porque você tá na mão ali, você sabe o que você tá fazendo. Então, um voo de saco de uma Força Aérea, como o da Marinha, por exemplo, o piloto, ele tá envolvido na operação. Então, eu entrei num voo de treinamento. Foram uma hora e meia, foi uma hora e meia de voo. E ele sabe o que ele tá fazendo. E quando a gente vai fazer um voo desse gravando, enche o avião de câmera e tal. Só que não dá pra você ficar batendo papo com o piloto o tempo inteiro. Porque o cara tá fazendo a missão dele, ele tá atuando, ele responde algumas perguntas. Concentrado. Tá concentrado ali e muitas vezes eu faço uma pergunta, o cara demora pra responder. E quando ele responde, fala só um minutinho. E o cara tá fazendo o negócio dele. Então, ele não fica avisando o que ele vai fazer. Então, você vai dançando conforme a música ali. E esse treinamento que eu fiz com eles, era de pouso em porta-aviões. Não num porta-aviões mesmo, mas na pista onde eles operam na base, tem uma marcação do que é o tamanho de pista do porta-aviões. E quando você vê isso lá de cima, você fala, meu... Não vai dar. Não é possível. É uma coisa completamente surreal. E as manobras pra fazer uma aproximação, pra pousar no porta-aviões, elas são muito intensas. É muita potência, é muito G. E acelera, desacelera. Então, você fica assim dentro do avião. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você vê a manete de potência do piloto, que ela fica... É o acelerador, né? Ele fica pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. E o negócio fica e você fala, cara, cansa demais. Vai parar e vai cair, né? É muito estranho. Decide! É muito estranho. Ó, vamos ver a foto. Tá lá no perfil do... É, tá. Tem uma fotinha lá. Arroba Programa Aero no Instagram. Isso aí. Dá uma olhadinha lá e curte. Exatamente. E...